Hallo, hallo, ihr Lieben! A gente vai de alemão com gramática. E mais especificamente, a gente vai aprender alguns adjetivos que têm diferentes significados, apesar de serem bem semelhantes. Ou seja, eu quero ensinar para você adjetivos que confundem a cabeça dos alunos porque eles são muito parecidos. Vamos lá, vamos começar! A primeira dupla que nós vamos aprender hoje é Lösbar e Löslich. Lösbar e Löslich. São muito parecidos, ambos têm aí no início Lös, do Lösen. E aí, qual que é a diferença entre eles? Lösbar é resolúvel. É uma palavra meio esquisita, no sentido de algo que pode ser resolvido. Esse Bar, ao final dos adjetivos, dá essa ideia de Will. Então, por exemplo, Trinkbar, bebível, porque Trink é não beber, Trinkbar, bebível. Esbar, esse é não comer, esbar, comível, comestível. Ou seja, Lösbar, se Lös é não resolver, Lösbar é aquilo que pode ser resolvível, não é resolúvel. Então, posso dizer, Die Aufgabe ist Lösbar, a atividade é resolvível, né? Se a gente quiser falar num português mais comum aí. E o Löslich? Löslich, gente, vai ter um outro significado. Vai ter o significado de solúvel. Quando alguma coisa é solúvel, por exemplo, sabe café solúvel? A gente pode, a gente vai chamar de Löslich. Então, eu posso dizer, Der Kaffee ist im Wasser Löslich. O café é solúvel em água. Vamos ver mais um exemplo? Achtbar e Achtsam. Achtbar é o respeitável. Olha aí o Will, né? Achtem. Achtem é aquilo que é prestar atenção, né? Então, Achtbar seria prestável atenção. É uma tradução estranha. Na verdade, a ideia é de respeitável, tá? Algo que merece atenção. Então, posso dizer, por exemplo, Das war ein achtbares ergebnis. Das war ein achtbares ergebnis. Ou seja, este foi um resultado respeitável, né? Foi um resultado que merece atenção. E Achtsam. Achtsam é atento ou atenta. Eu posso dizer, por exemplo, Die Eltern sind immer achtsam. Significa, os pais estão sempre atentos, tá? Então, essa é a diferença entre Achtbar e Achtsam. Vamos para a nossa última dupla aí. Empfindlich e Empfindsam. Empfindlich e Empfindsam. Empfindlich, gente. É sensível. Vendo o verbo empfinden, que é sentir. Empfindlich é sensível. Quando eu quero dizer, por exemplo, que a minha pele está sensível, eu posso dizer Sie hat empfindliche Haut. Sie hat empfindliche Haut. Ela tem Haut, a pele, e Empfindlich é sensível. Ela tem pele sensível. Já Empfindsam é sensível, mas no sentido de emotivo. Uma pessoa que ela é emotiva, que ela é compreensiva, por exemplo, né? Também eu posso dizer. Eu posso dizer, por exemplo, Sie sehr empfindsam. Sie sehr empfindsam. Ela é muito sensível, mas no sentido de ela é muito emotiva, tá? Então, é diferente. Empfindlich, por exemplo, quando a pele está sensível. Agora, quando é sensível no sentido de emotivo, aí eu vou usar empfindsam. Sie sehr empfindsam. Ela é muito emotiva. Gostou? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. A gente se sente. Se sente. Isso é sempre italiano na minha cabeça. Sentir é italiano. É ouvir, tá? É por isso que eu falo assim. Mas a gente se ouve. Perdão. A gente se ouve. Amanhã. Bis morgen. Tschüss. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss.